Hoje a nossa receitinha, a nossa moda, gente, é uma pessoa só que vai fazer tudo. E eu vou te falar, é uma mulher, como diz lá no Nordeste, arretada, especial, tem um vozeirão, realmente aquela voz que marca e já fiquei sabendo que também tem uma mão muito boa pra cozinhar. É a Clara Barreto, gente. Arrepiar as suas costas, só coção nas minhas unhas, alisar o seu cabelo molhado de suor, grudar nesse teu ser, no meu corpo e dar um nó. Tá sempre, mas termina primeiro, diz que vai partir, se você não ama, não precisa trair. Mas termina primeiro, eu sei que tá com pressa, a gente vai ser feliz, mas antes faz a coisa certa. Termina primeiro. Termina primeiro, né? Mas vamos lá pra receita. Tem um nome especial esse rocambole ou não? O rocambole da Clara. É, o rocambole da Clara, que meus amigos falam. É. Então, rocambole da Clara, vamos lá pros ingredientes. Para o rocambole, 600 gramas de carne moída, 400 gramas de mussarela, 400 de presunto, 200 gramas de bacon fatiado, uma bisnaga de requeijão, um creme de cebola. Clara, vamos lá. Começamos como? Carne moída, né? Aqui tem umas 600 gramas, 600 gramas de carne moída. A gente vai colocar o creme de cebola, que esse aqui é o temperinho pra fazer com a carne moída virar massa. Aqui vai cebolinha, coentro e salsa. Quando a massa tá bem mais seca assim, geralmente eu ponho pouca coisa pra dar uma mexidinha de água. Só pra dar uma massa aqui, que agora a gente põe a mão na massa literalmente. Mãozinha lavada. Agora, Clara, enquanto você vai aí dando formato, né? O rocambole tem que ficar quadradinho, gente. Me conta, qual que é a música que você gosta de cantar quando você tá cozinhando? O que te lembra, sei lá, sua casa? Que dá aquela palha espírita, né? Infância, é. Eu gosto muito quando eu vou pra fazenda, eu canto vivendo aqui no mato, que é uma música que ela mexe comigo. Ela é composição do Zenéto Cristiano. E... Controparadadora, né? É um clássico. Aqui o nosso alimento é a gente que faz. Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais. Se vier fazer visita é que a gente gosta. Ronda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira. Então a gente mostra. Olha, o queijo, a gente pode colocar... Quem não gosta também, não coloca queijo, não vai ficar... Ele vai ficar um pouco mais seco, o queijo vai soltar pra ele ficar mais molinho, né? Mas fica ótimo também sem. A gente coloca o beco fatiado. Eu coloco fatiado porque pra ele ficar mais fininho, ele fica mais gostoso na hora de você comer. Bora colocar o mais saboroso desse aqui, que é o requeijão. Que deixa ele cremoso. A hora de enrolar, eu coloquei as fitas aqui, porque a gente coloca a fita pra ele dar acesso de não espalhar. Aqui, ó. Tá vendo? Ele enrola facilmente. Gente, o trem ficou grande, hein? É, você pensa que não, mas fica, né? E é uma comida que você quer recepcionar e quer que dá bastante, assim, rende, eu acho que ela rende bastante. Aí a gente vai colocar pra assar uns 30, 40 minutos. Estamos aqui a 200 graus, a gente coloca em cima e embaixo. Vamos iniciar a nossa prática. Para o purê de mandioquinha, batata salsa, um creme de leite, dois copos de leite, uma colher de manteiga, um sachê de caldo de galinha. Gente, agora bora fazer o purê de mandioquinha. Vou pegar um talher aqui pra gente pegar a manteiga. A manteiga você coloca uma colher bem cheia de manteiga. Vamos derreter essa manteiguinha aqui pra fazer o purêzinho. Você pega o mandioquinho, o purêzinho. Essa aqui é aquela batata salsa, batata baroa. A gente vai colocar ela todinha aqui. Já tá todinha descascada, a gente vai amassar pra fazer o purêzinho. Vamos acrescentar o leite. Eu clara, sendo clara, né? Enquanto ele tá aqui pegando, cozinhando, a gente vai colocar o temperinho de galinha. Eu compro aquele em pó, que eu prefiro. Dissolve melhor. Aí na hora que ele tá dando esse ponto aqui, já engrossando, eu peguei essa... Acho que a gente amassa, fica melhorzinho. Quando ele estiver grudando aqui já no fundo, dando aquele ponto, né? Parece ponto de brigadeiro. Aí você vai vir com o creme de leite. Esquecemos do sal, né? Bora colocar sal. No caso aqui, a gente já colocou o creme de leite, daqui a pouco já vai desligar e ela já fica aquele creme, querendo. Já fica o creme mais coladinho. Eu vou colocar a mussarela, que é o tchan desse creminho. Desliguei o fogo aqui, porque ela você pode colocar com ele já desligado, porque é tanto vapor nele aqui que ele vai... Medo de estourar na gente. Agora nós vamos dar a dourada nele aqui no forno. A gente abre no meio, porque na hora que tá já quase pré-assado, a gente deixa abertinho assim, pra ele ficar com a corzinha queimadinha bonitinha. Já tá aqui, ó, minando aqui, ó. Todo mundo, todo mundo vê, todo mundo menos você. Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei. Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei. Engraçado ver eles pensando que eu te superei. Mesmo entendendo que o problema nunca foi você. Se não tivesse ido, eu não ia me resolver. Tava confortável em ver. E ninguém aprende assim, aprendi. Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Gente, vamos lá, então, pra melhor parte Que é provar esse purê de mandioquinha Que já é marca registrada Da Clara E o rocambole Vamos lá, então? Gente, vocês estão entendendo Que delícia, Clara Obrigada Obrigada Feliz, gostou Música boa Comida boa A gente traz felicidade Felicidade Todo mundo quer, né? Traz lembrança também Essa comida me leva muito Minha infância Acho que foi, assim Um dos melhores Eu acho que o melhor purê de mandioquinha Que eu já comi Olha só Que é uma Que delícia Obrigada, viu? Eu que agradeço Que vocês gostaram Que você gostou também Próxima vez a gente faz outra receitinha Que você vai gostar Eu era confeiteira Antes de ser cantora Oh, por isso Fui muitos anos confeiteira Então, próxima vez essa receita é doce Tá certo Combinado Obrigada mais uma vez Obrigada, meninos Obrigada mais uma vez Gente, claro que a gente vai encerrar com música, né? Mas, ó Faz aí na sua casa Tenho certeza que você não vai se arrepender Porque tá muito bom E eu vou seguir comendo Enquanto a gente vai seguindo ouvindo a Clara cantar Chegou atrasado no encontro Sorrisão chamou tanta atenção Que eu nem reparei Que tinha uma marca no dedo de uma relação O beijo era bom Mas no fundo tinha um gostinho de competição Vixe Na cama nem se fala Mas enquanto eu virava o olho Ele me comparava Em problema não Quando você beber, bater carência Você me liga Que eu te ajudo a esquecer o amor da sua vida Te ajuda a esquecer o amor Tem problema não Quando você beber, bater carência Você me liga